Fala pessoal, vocês tá bom gente? Eu tô bom. Vamos nós, mais um dia, mais uma caçadinha noturna, popularmente conhecida como Ponga, né? Então nós vamos pra mais uma caçadinha noturna com a turma. Hoje vai eu, Rogério, o Roger e o Zé do Peixe. Vamos dar uma volta, vamos ver como é que vai ser. Tivemos informação de uns porcos, então vamos lá ver se a gente consegue encontrar esses porcos. Não é fácil porque a informação vocês sabem, né? Às vezes a pessoa fala, mas a gente não sabe se é verdade ou não. Mas vamos lá, vamos ver se a gente acha alguma coisa. E vocês vão acompanhando aí junto com a gente. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o like e acompanhe a gente aí. E vamos embora pra mais uma caçadinha, mais um controle do javale. E aí 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 Tem estrada beirando o mato, viu? Atina hai, dai, dai, dai... Vai fai! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Tem outra, tem outra Arma flecha, vai, vai lá Vai, vai, vai lá Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Olha lá Vai, vai, vai 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 Vai Vai, vai Vai, vai Aê rapaz! Volta um dos outros, volta um dos outros e essa tá morta Volta um dos outros, volta um dos outros e essa tá morta Parou? Parou Pera aí, compadre Cadê? Aí Pera aí Olha lá, aqui lá Aqui, ó, daqui tá morrendo? Aqui, ó Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá, olha lá Eu não dou como segurar a lanterna e Se ele brinde atirar A espingarda da tampa tudo Olha lá Uma já hoje Quase o minuto foi quanto? Olha lá Olha lá Mais uma Aê a segunda Passa aí Passa aí Será que a relógia tava desregulada? Eu acho que tava Acertei? Olha lá Quase Quase um tamanho bom Três fêmeas e um macho Três fêmeas e um macho Aí sim, hein? Esse dia tá bom Ó, chegou aí Tava dormindo Aí turma, ó Trinta e um do set Dois mil vinte e três Tamo aí Mais um Primeiro controle aí de pongada aí, ó Que já foi esse ano O pai já foi segundo, né? O bicho tem pé quente na pongada Olha lá pra vocês verem, irmão Aí, ó Quatro Aí foi o Jorge Zé do Peixe Marco Antônio E o Rogério Então, ó pessoal Cês viram aí? Foi uma Mais uma caçadinha À noite Menos quatro Controle bem feito Três fêmeas E um cachaça Então Quero agradecer a vocês E não se esqueçam Se inscrevam no canal Deixa o like Porque é assim Que isso Nos mantém motivados Pra sempre tá gravando Novos vídeos Então Um abraço pra vocês E até a próxima Tchau Tchau